Então, esse aí é o outro desafio que a gente vai ter, a concorrência. E a gente tem que estar preparado para a concorrência, cara. Esse mercado aqui é um mercado grande. É um mercado que, querendo ou não, é bom de trabalhar, porque te dá várias possibilidades. Dependendo do contrato de você trabalhar, se você trabalhar 12 por 36, você consegue fazer uma outra coisa da sua vida, cara. Eu sempre tive um por fora na minha vida. Sempre corri atrás de ter um por fora. Sempre tive, não. Eu sempre corri atrás de ter um por fora. Eu já falei isso várias vezes. Eu trabalhava de vigilante, o primeiro por fora que eu consegui na minha vida, que eu falei que é aqui, era fazer extra. Fazia extra, extra, extra. Aí eu vi que a extra não estava legal, que estava me cansando muito. Comecei a vender camisa. De camisa eu já montei minha lojinha virtual. E por aí vai. Então, trabalhar 12 por 36 te dá várias possibilidades. Eu tive uma oportunidade de disputar uma vaga para gerente, que eu fui totalmente desmotivado, porque eu tinha um outro emprego em vice, que era 12 por 36. Eu falei, cara, lá... Eu saí de um contrato que eu era supervisor, de uma empresa que eu era supervisor, e vou entrar em outra que é gerente. Eu estava saindo porque eu estava trabalhando demais. E eu queria... Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Grave isso, tá? Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro, porque você hoje, você vende o seu tempo. Hoje você vende o seu tempo para a empresa que você trabalha, se você estiver trabalhando, tá? Se você estiver vendendo o seu tempo barato, você não vai ter como ganhar dinheiro. Então, eu não queria ficar. Eu falei, caramba, lá eu estava trabalhando demais. Aqui eu vou trabalhar muito mais ainda, que é gerente. E lá era 6 por 1, pode-se dizer que é 7 por nada. Chegava final de semana, feriado, o telefone não deve parar. Então, eu me senti muito desmotivado de entrar nessa vaga aí, porque eu estava em Júlia 12.36. E eu só fui disputar porque minha esposa falou comigo, mas você estudou para isso e tal. Vindo, né? Mas não era o que eu queria. Tanto que eu fiquei com o 12.36 e consegui me dedicar, correr atrás, fazer os cursos e montar o IESTE hoje, que é essa grande potência aí da área de segurança privada, onde vem contribuindo com vários profissionais aí, ajudando eles a entrarem no mercado de trabalho, ajudando as empresas também com profissionais mais preparados, com especializações específicas em áreas determinadas no trabalho deles ali, tanto operacional como administrativo. Então, assim, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, a concorrência vai aumentar. Você está preparado? É aquilo que eu falo, cara. Quando eu vejo um cara reclamando, a gente tem o direito de reclamar, mas o ser humano gosta de reclamar demais. Às vezes o cara reclama sem necessidade, cara. Às vezes o cara reclama sem necessidade. Quando o cara reclama, é normal. Às vezes, né, cara? O cara reclama que o salário está baixo, que trabalha demais, mas tem cara que reclama por reclamar. E você sabe disso. Você sabe disso. Tem cara que reclama por reclamar. E esses caras que reclamam por reclamar, eu falo para eles, ó, está ruim? Esquece não, cara. Eles estão de olho na sua bocada, tá? Tem gente doidinha para pegar essa bocada sua aí. Doidinha de olho nesse posto seu aí, tá? Esse postinho seu aí. É a coisa mais linda do mundo para quem está parado. Para quem está se formando agora, quem quer entrar no mercado de trabalho. Esse postinho que você está reclamando aí, meu irmão, é a coisa mais linda do mundo. Estão de olho na sua bocada. Então, cuida bem da sua bocada. Então, quando tiver esse aumento, uma coisa que tem que ter e não tem para onde correr, vai chegar pessoas de olho na nossa bocada. Nós temos que ser os melhores. Nós temos que ser especialistas na área de segurança privada. Não saber simplesmente aquilo que a gente aprende ali no curso de formação. Não para ali, cara. A árvore que para de crescer, ela está morrendo. Então, você não pode parar. Eu estudo até hoje, cara. Cara, eu estou estudando demais. A gente não pode parar de estudar, cara. Se é a área que você estudou, cara. Antigamente, se falava muito que quem escolheu ser médico, quem escolheu ser advogado, escolheu estudar para a vida toda. Eu acho que isso aí é para toda a área, cara. Porque o profissional não pode ser medíocre. Medíocre que eu falo na média, né? Tem que estar acima da média, cara. Porque logo, logo, chega alguém de olho na sua bocada, você é o melhor. Vou tirar o cara ali. Por quê? Porque o outro trabalhava com isso e com aquilo? Não. Esse cara aqui é bom. Então, eu sempre falo, cara. Aproveita as oportunidades. Se você trabalha 1236, vai estudar. Aprende mais. Cara, é interessante. Quanto mais você estuda o assunto segurança privada, mais tranquilo você fica para fazer o seu trabalho. Você sabe onde você pode pisar, a atitude que você deve tomar. Então, não deixe de melhorar o seu currículo sempre. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.